Depois do sucesso do curso completo, eu acabei de gravar o curso básico para quem está começando. Você está começando no cultivo de rosas do deserto? Sejam muito bem-vindos ao canal Leandro Júnior Rosas do Deserto. Já está começando aqui as florações. Pouquinha, mas está, né? Percebam que o solzinho já está aparecendo, né? Se Deus quiser, as chuvas vão estar acabando. Olha só, olha só a coisa linda, cheia de botão. Botão está começando a aparecer. Olha só, a Caroline perfumada. Coisa mais linda essa Caroline. Perfumada, viu pessoal? Muito perfumada. Caroline perfumada. Tem uma diferença. Essa aqui é a Caroline. A Caroline com A, que é a que está no nosso catálogo, ela é amarela. Essa aqui é a Caroline com E. Tá bom? Aqui a gente vai botar a... Vamos começar a colocar a cola automológica. Aqui nos... Aqui nos... Nas plantinhas. Porque esses mosquitinhos... Essa transição, pessoal. E olha só o matagal, né? Com essa transição de quente para o frio, né? Aparece muito esses mosquitinhos. E esses mosquitinhos são as... Mosquitos que nartam, as moscas dos fungos. Eles fazem isso, ó. Olha só. Isso aqui é a rainha das brancas. É a rosa branca mais bonita que existe. Né? Só que com os mosquitinhos não deixa ficar bonito. Então a gente vai colocar aquela cola. Né? Que vai ser o... Um outro vídeo que a gente vai fazer. Tá? Um outro vídeo que a gente vai fazer aqui. Mostrando como é que a gente coloca a cola aqui. E como é que a gente vai fazer. Tá bom? Enquanto isso. A gente vai mostrando os primeiros botões saindo, né? Aqui a viúva negra. Lindíssima. Coisa fofa. A viúva negra. Opa, opa, opa. Caiu, ó. A viúva negra, né? Poliniza aqui. É. Vamos deixar aqui, ó. Sozinha. Que eu venho já aqui polinizar. Isso aqui. Eu já vim aqui polinizar. A viúva negra. Tá começando, pessoal. Açaí é sozinha. Né? Tá começando. Isso aqui eu acho que é a hora de loja. Isso aqui é a triple wish. Essa aqui é a P200. P200. Tá começando a sair flor aqui. Imagina, pessoal. Isso aqui tudo florido, hein? Imagina. Pois eu já tô imaginando aqui. Quando você imagina, né? As coisas se tornam realidade. É a lei da atração. E eu venho estudando bastante a lei da atração. Estudando, fazendo técnicas. Né? Voltando em prática. E... É dar certo, viu? Olha só. Aqui eu passo recolhendo algumas folhinhas secas. Né? E olhando aqui todas as nossas plantinhas. Mas todas... Estão com botão, né? Todas não. Mas, ó. Muitas estão com botão. Muitas. Muitas matrizes estão com botão aqui, pessoal. Próxima semana que a gente vier. A gente já vai fazer aqui uma super adubação para a floração. Tá? Aí eu vou mostrar como é que a gente aduba aqui. Na joia maria. Como é que a gente faz a solução com os adubos, né? Que a gente usa aqui o hidrofete, tá? A gente usa o hidrofete. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente usa o hidrofete, tá? Como é que a gente usa o hidrofete. Olha só. Essas coisas pretas assim, ó. São fungos, pessoal. E tem uma mosquinha dos fungos. Que é o mosquitinho guinates, tá? O mosquito dos fungos. Que ele deixa as plantas pretas. E eu vou... No próximo vídeo que vier aqui do canal. Eu vou estar mostrando pra vocês. Como é que a gente coloca e trata esse problema, tá bom? Porque realmente aqui não temos funcionários, né? Assim, pra cuidar das plantas. Então eu venho aqui duas vezes por semana. Pra vocês terem uma ideia. Pra cuidar de tudo. Né? Ontem eu peguei, coloquei... Ontem não. Na vez passada, né? Que eu vim, eu coloquei algumas plantas ali. Aí hoje eu vou dar continuidade a esse trabalho. E é sempre assim. Essa aqui é a Look Pink. Lindíssima Look Pink. Que eu amo. Look Pink. Né? Aqui a gente tira também esses matinhos, ó. Tá? Porque esses matinhos aqui, eles ficam tirando a energia da planta. O adubo que era pra ser da planta, né? O matinho vai lá e, ó. Se aproveita, né? Então a gente sempre vai dando uma geral aqui, limpando. Né? Todo esse mato aí, ó. A gente vai passar um trator. Tá? Vamos passar um trator. E eu já vou aproveitar essa passada de trator. Pra abrir uma outra estufa ali. Só pra germinação também. Acho que eu quero plantar muito nesse verão. Se Deus quiser. Pra no próximo ano. Próximo ano, hora dessa. A gente tá contando aqui, pelo menos 10 mil cavalos. Vendendo pro Brasil todo. Né? Então, a gente precisa começar, né? Precisa dar o primeiro passo. Então. Aqui tem botão, ó. Tá tudo cheio de botão, rapaz. Tá ficando bonito. O negócio tá ficando bonito. Tá ficando bonito. Só não tá mais bonito por causa desses mosquitinhos, ó. Deixa as plantas ser, ó. Isso aqui é a Fire Catness, lindíssima. Vamos. Tirar. Tirar. E cuidar aqui dessas matrizes, ó. Botão. Olha esse botão de botão aqui. Essa aqui é a Magic Elf. Né? Essa aqui é a L14. Então, temos bastante botões aqui. Ó. Mais botão aqui saindo. Ó essa. Essa aqui é a Golden Bliss. Lindíssima. Golden Bliss. Eita, vai fazer enxerto, né? Vamos fazer da Golden Bliss, tá? Beleza. Esse aqui nós temos um cristal, tá? O carrinho. Não sei. Pergunta ali pra Selma. Esse aqui é a Speciale, né? Também tá saindo os... Brotando os botãozinhos. É a Speciale. Aqui abrir e dar o buquê, ó. Cheio de botão. Já, já, pessoal. Já, já, viu? Valeu a pena esperar. Valeu a pena trabalhar. Valeu a pena arrumar. Valeu a pena adubar. Valeu a pena botar os defensivos. Porque já, já. Vocês vão ver como é que vai ficar esse aqui de flor. Né? A gente tá trabalhando. A gente tá dando o nosso melhor. Né? Nós estamos dando o nosso melhor. É isso que importa. O resto... Tudo que a gente pode fazer, a gente fazendo. O resto, Deus completa. Nem se preocupe. Tenha confiança plena em Deus. Confiança plena. Uma fé, uma certeza inabalável. Inabalável. Tenha certeza que já vai dar certo. Por quê? Por quê? Porque a gente já fez tudo que a gente podia. Com toda a melhor boa vontade. Com toda a nossa força de vontade. Com toda a nossa... Nossas ideias. Com toda a nossa força física. A gente deu o nosso melhor. Então... É só ter a certeza... Que Deus vai completar. É isso aí. Então, já, já. A gente vai ter que ver isso aqui. Tudo florido. Mas, para isso... Para isso... A gente vai precisar colocar a cola entomológica. Para a gente não perder as flores, né? Porque a gente vai... Fazer muito enxerto. Mas também... Mas também... Mas também... Vamos polinizar bastante. A gente, ó... Essa aqui é a loirinha. É uma... Uma... A... A variegata exclusiva daqui. Tá? A loirinha. Golden fate. Golden fate. Golden fate tá com as folhinhas feinhas. Ela já tá nascendo, ó. Tá com o botão nascendo aqui, ó. Golden fate. Mas aqui tem muito material genético, né? A gente já cortou esse galho, ó. Quando ele cortou o galho, olha o tanto de flor que vem nascendo. Né? Então... Muitas plantinhas aí. Aqui tem... Isso não são todas as matrizes, hein, pessoal? Não coube todas as matrizes no nosso matrizal. Matrizal com botão. Aí a próxima vez que eu fizer o vídeo no matrizal, vai ser o matrizal florido. Aí pronto. Aí a galera vai endoidar. Porque o pessoal quer ver as flores, né? Quando vocês verem as flores, aí sim, vocês vão endoidar. Ah, Leandro, faz enxerto daquela, faz enxerto daquela. Eu quero aquela, eu quero aquela. Aí vocês vão endoidar. Eu quero ver, ó. Essa aqui... Essa aqui é a aurora. Uma amarela linda. Tem muitas... Muitos tipos de amarela aqui. Ó. Essa aqui já é o terceiro tipo de varegata. Essa aqui é a varegata dobrada. Da flor vermelha dobrada. Aqui nós temos várias plantas pequenininhas, que são matrizes pequenininhas. Porque quando a gente compra nesses lugares, né? Os lugares estão famosos, mas quando vende a planta deixa o tamanzinho. Aí é tudo bem. Eu não tinha a flor. Estou plantando aqui, ó. Então aqui, temos... Outras plantas aqui, mas tudo com botão, pessoal. Tudo com botão. Já já vai estar tudo florido. Né? Olha só o matrizeiro. Hein? Tá bonito, né? De ver. Tá bonito de ver. Bonito de trabalhar. E o sol tá saindo. E aqui o sol quando sai é valente, viu? O sol aqui quando sai é valendo. Quente. Então a gente sempre deve passar assim nas nossas plantas. Dar uma revisada. Tirar essas folhinhas que estão amarelando. Tá? Por quê? Porque às vezes ela apodrece no galho. Aí às vezes apodrece o galho. Aí do galho passa pra planta. Então a gente tem que tá revisando, pessoal. Revisando. Então toda vez que eu venho aqui eu dou uma revisada. Hoje eu tô revisando com vocês, né? Hoje eu tô revisando aqui com vocês. Tá bom? Mas é isso. Ó. Ali já tem outro tipo de... De variegata, ó. Olha como essa variegata é diferente. As folhas são meio... Ó. Vermelha. Né? Então... Aqui tem outra cristata. Cristata branca. Cristata branca. Olha como aqui ela fica. De botão. Então... Devagarzinho... A gente vai... Se melhorando, né? É isso. Tem muita coisa linda vindo aí. A gente já tá comprando também mais outras matrizes. E é isso. E é isso. Aqui atrás, pessoal. Temos alguns arábicos gigantes, né? Que são arábicos... Que são arábicos... É... Selvagem. Arábicos selvagem. Né? Tirados da natureza. Duas. Arábicos selvagens. Algumas arábicos diferenciadas aqui. E aqui são mais matrizes, ó. São matrizes pequenininhas, né? São matrizes pequenininhas. Que a gente tem que vai cortar alguns galhos pra fazer. Aqui nós temos a... Cinco, seis. Só uma lente branca. Né? Que aqui é onde eu tiro as sementes. Então, pessoal. Hoje... Mostrei pra vocês. E aqui é o nosso plantio de cavalo, né? Tem uns grandinhos aqui, ó. Que a gente vai cortar. Mas... Tem muitos da gente aqui que estão crescendo, né? Aqui é cavalo rústico, pessoal. Cavalo que fica na chuva, no sol. Não apodrece. Esses outros aqui não, ó. São bonitos, né? Mas aí, ó. Tudo apodrecendo, ó. Porque não são acostumados a chuva e sol. É os... Mas esses meus... Das minhas sementes... Tá aqui, ó. Aqui, pessoal. A gente tem algumas plantas. Que, inclusive, algumas vão pra... Leilão na próxima quarta-feira, viu? São tais socotranos, né? Tais socotranos lindíssimas. Tem umas tais soco. Tem umas black soco. Tem arábio com black. Tem um negócio bonito aqui, viu? Que aí elas vão pra leilão. Próxima semana. E aqui tem outras coisas. Ó, arábio com black. Tem um monte de coisa massa aqui. Olha só. Essa arábio com black aqui, ó. Olha isso. Formação de galho. Tem muita coisa linda. Tem muita coisa linda aqui. Só que são mudinhas, né? Eu já comprei 20 vasos ali pra mudar. 20 tais socotranos. Pra deixar elas crescerem em um vaso maior. E é isso. E é isso, pessoal. Ali são os enxertos. Que a gente botou embaixo do sombrite, né? E aqui mais cavalos aí. Que a gente tá... Plantando. Que a gente tá produzindo. Tá bom? Muito bom. Eita, eu tô suando aqui. O calor tá grande. Muito bom poder passear com vocês aqui na estufa. Na estufa não, né? No matrizeiro ali. No matrizal, né? E é uma gratidão muito grande que eu tenho a Deus, né? De começar aqui com bem pouquinhas plantas. Eu comecei aqui com 30 plantas, pessoal. E hoje a gente tá aqui, tá? Todas essas mudinhas aqui de cavalo que vocês estão vendo foi sementes daqui mesmo. Que a gente polinizou aqui. As chuvas estão acabando. Vai começar a flor. Vai começar polinização. Vai começar levantamento de caldex. Tem muito vídeo vindo por aí. Muita coisa pra você aprender. Tá bom? E como você viu no começo do vídeo. A nossa vinhetinha. Nós estamos com o curso básico para quem tá começando. Você que tá começando. É bom começar da forma certa, tá pessoal? Então adquira aí o nosso curso. Você que tá começando. Você que já é aqui antigo aqui do canal. Né? Que já assistiu muitos vídeos. Né? A gente tem muitas surpresas. Muitas coisas legais. Como a gente tinha falando que ia ter surpresa, né? E a gente teve o leilão. A gente tem a nossa rifa. Que são só plantas top, tá pessoal? Plantas top. Quem assistiu o leilão sabe. Quem não assistiu, olha aqui no canal. Que tem o link aí do sorteio do leilão. Foi uma comédia. Leilão das Arábeis. E é isso, pessoal. Tá? Quero só agradecer a Deus. Agradecer a todos vocês. Que fazem parte aqui da nossa família, né? Que tá todo dia aí assistindo os vídeos. Muito obrigado mesmo de coração, viu? Que Deus abençoe a todos vocês. Nessa hora santa, a gente vai fazer o nosso agradecimento em forma de oração, tá? Senhor Jesus, Pai amado, muito obrigado, meu Pai. Por tudo que tem nos dado. Pelo pão de cada dia. Obrigado pela família. Obrigado pela nossa casa. Por nosso trabalho. Por nossas plantinhas. Por tudo, Senhor. Só temos a te agradecer. Muito obrigado. E obrigado a todos vocês. Que fazem o canal Leu do Júnior Rosa do Deserto crescer a cada dia mais. Esse é o canal Leu do Júnior Rosa do Deserto. Deixa o like, se inscreve, espalha o vídeo aí pra galera. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí